Deus me dê Para te poder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus me dê Deus me dê Muitos anos de vida Uma vida não chega para ter teu amor E matar o desejo em mim Porque te amo sem ter fim Porque te amo sem ter fim E mesmo duas vidas para mim não chegava Tão grande é o meu sentir Mas como só tenho uma Só me resta pedir Para te poder amar Ter esta paixão linda Só peço que Deus nos dê Deus nos dê Muitos anos de vida Para te poder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus me dê Deus me dê Muitos anos de vida Uma vida tão breve Para viver o amor Tão solíme como é o meu Quero ter mais que tudo teu Quero ter mais que tudo teu Muitos anos de vida Para te poder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus me dê Deus me dê Muitos anos de vida Para te poder amar Ter esta paixão linda Só peço que Deus me dê Deus me dê Muitos anos de vida Para te poder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus me dê Deus nos dê Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muito obrigada! Muito obrigada!